Aleluia, sei que tem ciúmes da minha adoração Mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração Vamos fazer a vigília agora Fiz aliança contigo Fiz aliança contigo Diante do altar Diante do altar Não é igual a aliança dos homens Não é igual a aliança dos homens O fogo não Ninguém pode quebrar Ninguém pode quebrar Fiz desse meu coração terrorial Fiz desse meu coração terrorial Podes provar A minha fidelidade A minha fidelidade a ti A vida que tu me pensas A te pegar O meu maior tesouro A minha fidelidade a ti 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 Ainda não vou te peçar A minha vida A minha vida Deus te abençoe Hoje eu darei Aleluia Abre o Pai A minha vida A minha vida Eu te peço O que eu sei Que eu vou te ver Eu te peço 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 Abre o Pai ao longo do meu sonho ao longo do meu sonho minha vida meu divino meu rei ao longo do meu rei resolvi sonhar o sonho resolvi sonhar o sonho resolvi sonhar o sonho meu rei meu rei está pairando pelo ar meu rei toca nela meu pai toca nesse fogo Jesus em nome do Senhor Jesus eu te peço meu rei ele está na voz do nosso canto é verdade luz de Deus é o Espírito Santo levante uma das mãos apenas desce em mim desce em mim Espírito de Deus Espírito de Deus tu és pra mim o maior dos sonhos meus tu és pra mim o maior dos sonhos meus desce em mim desce em mim Espírito de Deus desce em mim Espírito de Deus tu és pra mim tu és pra mim o maior dos sonhos meus o maior dos sonhos meus desce em mim desce em mim Espírito do Senhor Espírito do Senhor toque em mim toque em mim toque em mim e alivie a minha dor a igreja nos momentos de dor e sofrimento nos momentos de dor e sofrimento eu me lembro do que Jesus falou que no mundo não me deixaria só que no mundo não me deixaria só me daria o Consolador me daria o Espírito Consolador vamos igreja cantar desce em mim desce em mim tu és pra mim tu és pra mim o maior dos sonhos meus o maior dos sonhos meus isso confesse através do hino desce em mim Espírito do Senhor toque em mim toque em mim e alivie minha dor Ele está pairando pelo ar Ele está pairando pelo ar é a paz é a paz a brisa a soprar Ele está na voz do nosso canto Luz de Deus é o Espírito Santo Luz de Deus é o Espírito Santo Luz de Deus Canta junto desce em mim desce em mim Espírito de Deus tu és pra mim tu és pra mim o maior o maior dos sonhos meus o maior dos sonhos meus desce em mim Espírito do Senhor desce em mim o maior dos sonhos meus desce em mim desce em mim Espírito do Senhor toque em mim toque em mim e alivie a minha dor bem suave bem suave agora desce em mim o maior dos sonhos meus o Espírito Santo desce em mim sim desce em mim do Senhor toque em mim toque em mim e alivie a minha dor todos cantando vamos lá pessoal desce em mim Espírito de Deus salta sua voz pra ele diga tu és pra mim aleluia o maior dos sonhos meus desce em mim Espírito do Senhor desce em mim Espírito do Senhor toque em mim toque em mim e alivie a minha dor nos momentos nos momentos de dores e sofrimentos eu me lembro eu me lembro do que Jesus falou do que Jesus falou e no mundo não me deixaria só não me deixaria só me daria me daria consolador do que Jesus desce em mim toda a igreja Espírito de Deus Espírito de Deus tu és pra mim tu és pra mim o maior o maior dos sonhos meus desce em mim Espírito do Senhor Espírito do Senhor toque em mim toque em mim e alivia e alivia minha dor levante as mãos descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo e o poder do Altíssimo te envolverá e o poder do Altíssimo cante descerá sobre ti descerá sobre ti o Espírito Santo o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e o poder do Altíssimo te envolverá tua alma viverá teu Espírito renovará tua alma viverá teu Espírito teu Espírito teu Espírito renovará e no teu corpo tudo novo se fará tudo novo se fará tudo novo se fará tua alma viverá tua alma viverá tua alma viverá teu Espírito renovará teu Espírito renovará e no teu corpo tudo novo se fará tudo novo se fará tudo novo se fará E chorarás E chorarás E saltarás de alegria Levanta os braços Vem Espírito Santo me guiar Vem Espírito Santo Me guiar Vem Espírito Santo Restaurar Vem Espírito Santo Restaurar Vem Espírito Santo Visitar Vem Espírito Santo Visitar Agora a igreja Descerá sobre ti o Espírito Santo Descerá Sobre ti O Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá Descerá Sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo E o poder do Altíssimo Te envolverá Tua alma viverá Teu Espírito renovará Teu Espírito Santo E no teu corpo Tudo novo se fará No teu corpo Tudo novo se fará E chorarás E chorarás E chorarás e alegria vem Espírito Santo me guiar vem Espírito Santo restaurar vem Espírito Santo visitar vem Espírito Santo visitar no nome do Senhor sempre tem que nos permanecer e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até chorar posso até chorar mas a alegria vem de manhã mas a alegria vem de manhã és Deus de perto és Deus de perto e não de longe e não de longe nunca mudaste nunca mudaste não és fiel aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Deus que não é homem para mentir tudo pode passar tudo pode passar tudo pode mudar tudo pode mudar mas tua palavra vai se cumprir mas tua palavra vai se cumprir posso enfrentar posso enfrentar o que for posso enfrentar o que for eu sei quem luta por mim sei quem luta por mim seus planos não podem ser frustrados minha esperança está nas mãos do grande eu sou minha esperança está nas mãos do grande eu sou meus olhos vão ver meus olhos vão ver o impossível acontecer acontecer aleluia diga aleluia louvado seja Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Deus que não é homem para mentir tudo pode passar tudo pode passar tudo pode mudar mas tua palavra vai se cumprir agora a igreja sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim vamos lá sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até chorar posso até chorar mas a alegria vem de manhã, és Deus de perto, e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, aleluia, Deus de aliança, de promessa, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, meus olhos não podem ser, minha esperança está, nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver, acontecer, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, sou grato ao Senhor, por todas as provas, sou grato ao Senhor, ó, tu disseste, eu sou a porta, e me fazem crescer em ti, quando ela passar pela porta, que acaba o egoísmo dela, não deixá-la agir, que ela deixe o Senhor, que ela deixe o Senhor agir, na vida dela, sou grato ao Senhor, pois as provas, vem transformar, sede pacientes até a vinda do Senhor, na minha vida, paciência atrás, porque tudo vai acontecer na hora certa, tira esse egoísmo, meu Deus, mas é difícil, te entregar, meu egoísmo, e assim deixar, que o teu Espírito, controle, o que eu sou, mas quando chegam, as provas, eu logo quero agir, eu logo quero agir, minha voz de Deus, assim eu deixo de ouvir, sou grato ao Senhor, pelas lutas que eu vou viver, sou grato ao Senhor, pelas lutas que eu vou viver, pelas lutas que vou viver, posso vê-lo a me proteger, posso vê-lo a me proteger, e me desviando do mal, me desviando do mal, pois prometeste, tu prometeste, pois prometeste, tu prometeste, em cada tentação, em cada tentação, tu me sustentarias, com a tua mão, tu me sustentarias, com a tua mão, mas é difícil, te entregar, meu egoísmo, e assim deixar, que o teu Espírito, que o teu Espírito, controle, o que eu sou, mas quando chegam, as provações, mas quando chegam, as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus, e a voz de Deus, assim eu deixo, te ouvir, sou grato ao Senhor, sou grato ao Senhor, porque a vitória, é crescer em ti, porque a vitória, é crescer em ti, entregando-me todo a ti, entregando-me todo a ti, a vida é bem melhor, a vida é bem melhor, levanta os braços, oh meu Senhor, oh meu Senhor, oh meu Senhor, quando tudo se acabar, quando tudo se acabar, tua face vou contemplar, tua face vou contemplar, e contigo morar, e contigo morar, agora a igreja, mas é difícil te entregar, mas é difícil te entregar, o que? meu egoísmo, que o Espírito Santo controle, que o Espírito Santo controle, o que eu sou, mas quando chegam as tentações, eu logo quero agir, eu logo quero agir, e a voz de Deus, que o Espírito Santo não tem como houve, a hora e a paz, que a sua vida, quando existential a sua vida, então josie, tem como houve um abençoado, que a nossa vida, que o Espírito Santo que o Espírito Santo pretendia, que a sua vida, é que o Espírito Santo não tem como houve, que a sua vida, É verdade. Levante uma das mãos apenas. Desce em mim. Espírito de Deus. Tu és para mim o maior dos sonhos meus. Desce em mim. Desce em mim. Espírito do Senhor. Toque em mim. Toque em mim. E alivia minha dor. Desce em mim. Espírito de Deus. Tu és para mim. Tu és para mim. O maior dos sonhos meus. O maior dos sonhos meus. Desce em mim. Desce em mim. Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. Toque em mim. Toque em mim. E alivie a minha dor. A igreja. Nos momentos de dor e sofrimento. Nos momentos. De dor e sofrimento. Eu me lembro do que Jesus falou. Eu me lembro do que Jesus falou. Que no mundo não me deixaria só. Eu me lembro do que Jesus falou. Me daria o consolador. Me daria o consolador. Me daria o Espírito consolador. Vamos igreja. Cante. Desce em mim. Desce em mim. Tu és para mim. Tu és para mim. O maior dos sonhos meus. O maior dos sonhos meus. Isso. Confesse através do hino. Desce em mim. Espírito do Senhor. Toque em mim. Toque em mim. E alivie a minha dor. Ele está pairando pelo ar. Ele está pairando pelo ar. É a paz. É a paz. A brisa. A soprar. Ele está na voz do nosso canto. Ele está na voz do nosso canto. Luz de Deus é o Espírito Santo. Luz de Deus. É o Espírito Santo. Canta junto. Desce em mim. Desce em mim. Espírito de Deus. Tu és para mim o maior dos sonhos meus. Tu és para mim. O maior. O maior dos sonhos meus. Deus. Desce em mim. Espírito do Senhor. Toque em mim. E alivie a minha dor. Abre o coração. Cante. Desce em mim. Espírito de Deus. Tu és para mim o maior dos sonhos meus. Desce em mim. Espírito do Senhor. Toque em mim. Volte em mim. E alivie a minha dor. Vem suave agora. Desce em mim. Desce em mim. Espírito de Deus. Tu és para mim o maior dos sonhos meus. Ó Espírito Santo. Desce em mim. Sim, desce em mim. Espírito do Senhor. Toque em mim. Toque em mim. E alivie a minha dor. Todos cantando. Vamos lá, pessoal. Desce em mim. Espírito de Deus. Solta a sua voz para ele. Diga. Ó meu Deus. Tu és para mim. Aleluia. O maior dos sonhos meus. Desce em mim. Espírito do Senhor. Desce em mim. Espírito do Senhor. Toque em mim. Toque em mim. E alivie a minha dor. Nos momentos. Nos momentos. Nos momentos. De dores e sofrimentos. Eu me lembro. Eu me lembro. Do que Jesus falou. Do que Jesus falou. Que no mundo. Não me deixaria só. Não me deixaria só. Me daria. Me daria. O meu consolador. Levanta as duas mãos. Tem altas para os céus. Desce em mim. Toda a igreja. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Tu és para mim. Tu és para mim. O maior. O maior dos sonhos meus. Desce em mim. Aleluia. Desce em mim. Espírito do Senhor. Toque em mim. Toque em mim. E alivia. E alivia a minha dor. Levante as mãos. O que habita. No abrigo de Deus. Vai orando. Vai cantando. Para sempre seguro estará. Para sempre seguro estará. Ganham mil. E dez mil ao seu lado. E dez mil ao seu lado. Mas a ele não virá mortandade. Mas a ele não virá mortandade. Ó eu quero habitar. Ó eu quero habitar. Ó eu quero habitar. No abrigo. No abrigo de Deus. Só ali. Só ali. Só ali. Encontrarei paz. Encontrarei paz. Encontrarei paz e profundo amor. O meu prazer. É com ele. Comunhão. Comunhão. Comunhão desfrutar. E pra sempre. E pra sempre. Seu nome. Exaltar. 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 Eu queria ouvir a igreja. O povo de Deus cantando. Por favor. Cante. Ó eu quero habitar. Ó eu. No abrigo de Deus. Só ali. Só ali. Encontrarei paz e profundo amor. Paz e profundo amor. Meu prazer é com ele. Comunhão desfrutar. Comunhão desfrutar. Comunhão desfrutar. E pra sempre. Seu nome. Exalta. O que habita no abrigo de Deus. O que habita. No abrigo de Deus. Certamente. Muito feliz será. Certamente. Muito feliz. Feliz será. Sobre ele não virá nenhum mal. Sobre ele. Não virá. Não virá. Nenhum mal. Sob suas asas. Feliz viverá. Sob suas asas. Feliz viverá. Agora a igreja. Agora a igreja. Ó eu quero. Ó eu. Ó eu. Quero. Comunhão Desfrutar E pra sempre O seu nome Exaltar O que habita no abrigo de Deus O que habita No abrigo de Deus Para sempre seguro estará Para sempre seguro estará Caiam mil e dez mil ao seu lado Caiam mil e dez mil ao seu lado Mas a Ele não virá mortandade, cante Mas a Ele não virá mortandade Agora a igreja solta a voz Ó eu que Aonde? Meu prazer é com Ele Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome Exaltar Lá... Lá, lá, lá Tem um hino que diz assim Foi lá na cruz, vamos cantar Que o meu Jesus Deu sua vida Pra mim da luz O seu amor foi tão imenso O seu amor Foi tão imenso Que superou o meu sofrimento Sofreu calado Nada pediu Pois minha vida Então sorriu Então sorriu Cristo conta comigo agora Cristo conta comigo agora Pra falar Pra falar Do seu amor Dar alegria Dar alegria A alguém Que chora Cristo conta Conta Comigo Agora Aleluia Glorifica a Deus com as suas palavras Diga a glória ao teu nome Diga Louvado seja o Senhor Pela minha salvação Pela minha libertação O Senhor O Senhor me curou Me libertou Agora eu estou aqui Para te louvar Para ser um filho de Deus Faz-me sentir A tua presença Faz-me sentir O teu amor Eu sei que te importas Comigo Comigo Eu sei que me amas também É a tua palavra que diz assim Jamais te lançarei fora Jamais te lançarei fora Então vem Espírito Santo Vem sobre o meu ser Vem sobre o teu ser Encha o meu vazio Encha o meu vazio E renova o meu viver Vem sobre o teu ser Então vem Espírito Santo Vem sobre o meu ser Vem sobre o teu ser Vem sobre o teu ser Derrama sobre mim, ó meu Senhor Derrama sobre mim, ó meu Senhor Faz-me sentir a Tua presença Isso A Tua presença Faz-me sentir o Teu amor Eu sei que te importas comigo Eu sei que me amas também É a Tua palavra que diz assim Jamais te lançarei fora Mas te lançarei fora Então vem Então vem Isso, canta forte Vem Preenche o meu vazio E renova o meu viver E renova O meu viver Novamente, então vem Então vem 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 E agora me alegro em sua luz A igreja agora foi na cruz Meu pecado castigado Foi ali pela fé Que os olhos abriam E agora me alegro Ó com cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu E o seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Agora a igreja foi na cruz Foi na cruz Meu pecado castigado Foi ali pela fé Foi ali Que os olhos abriam E agora me alegro Em sua luz Eu ouvia falar desta graça sem paz Que do céu trouxe o nosso Jesus Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Converter-me não quis Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Ao Senhor que por mim morreu na cruz Cante igreja Cante igreja Foi na cruz Cante igreja Foi na cruz Meu pecado Meu pecado Meu pecado Foi ali pela fé Foi ali pela fé Que os olhos abriam E agora me alegro Em sua luz Mais um dia senti Meu pecado e vi Mais um dia senti Meu pecado e vi Sobre minha espada da lei Sobre minha espada da lei Apressado Apressado Fugir Em Jesus me escondi Em Jesus me escondi E abrigo Seguro nele achei E abrigo Seguro Nele achei Foi na cruz Foi na cruz Igreja Foi na cruz Meu pecado Meu pecado Meu pecado castigado Meu pecado castigado Meu pecado castigado Foi ali pela fé Que os olhos abriam E agora me alegro Coditoso 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 então Este meu coração Coditoso então Este meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou meu Jesus a sofrê-la na cruz Que levou meu Jesus a sofrê-la na cruz A sofrê-la na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Pra salvar um tão pobre pecador É verdade, juntos Foi na cruz, foi na cruz Onde o dia eu vi Meu pecado Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Foi ali pela fé E os olhos abri E agora me alevo em sua luz Isso, fale com o Espírito Santo Fique à vontade Continue orando Ó, fala o coração da tua serva Que está aqui Fala Fala o que eu não posso falar, meu Deus Regado plantado no meu coração Ó, meu Deus É verdade Só tu visitas o meu jardim secreto Eu quero que o vento me abrace Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual Não do que o Espírito Santo Eu quero que o vento me abrace Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual A presença Na presença do Espírito Santo Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Ele é meu Um só coração Um só coração Ele e eu Vem saltando nos montes Para me encontrar Vem saltando nos montes Para me encontrar Vem saltando nos montes Para me encontrar Sei que os teus olhos procuram A minha adoração A igreja pode cantar Sei que os teus olhos procuram Meu Senhor Meu Senhor Não há outro além de ti Não há outro Além de ti Só tu visitas o meu jardim secreto Só tu visitas o meu jardim secreto Regado plantado Regado plantado no meu coração Regado plantado no meu coração No meu coração Eu quero que o vento me abrace Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual Ao toque do Espírito Eu quero que o vento me abraça Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual A presença É o som do meu amado Ele é meu Um só coração Vem saltando nos montes Para me encontrar Vem saltando nos montes Para me encontrar Oh Espírito Santo Agora meu Senhor Tanto pra contar Tanto pra contar Por toda a minha vida eu te procurei Por toda a minha vida eu te procurei E só aqui eu pude te encontrar E só aqui eu pude te encontrar Espírito Santo Fale Espírito Santo Espírito Santo São tantos os problemas que eu já passei São tantos os problemas que eu já passei E eu nem sei por onde posso começar E eu nem sei por onde posso começar Perdoa pelas vezes que eu te entristeci Vem estender a mão Vem me ajudar Vem me estender a mão Vem me ajudar Eu não tenho nenhum outro em minha vida Espírito Santo Eu não tenho nenhum outro em minha vida Eu não tenho mais ninguém por quem chamar Não tenho mais ninguém por quem chamar É por isso meu Senhor que eu estou aqui E é por isso meu Senhor estou aqui Vem me ouvir Vem me ouvir Vem me ouvir Vem me responder Vem me salvar Eu nunca vi o justo desamparado Eu nunca vi o justo desamparado ser Nem a sua descendência mendigar o pão Nem a sua descendência mendigar o pão Eu nunca vi alguém que confiou em ti E não viu manifestar o teu poder Eu nunca vi o justo desamparado ser Nem a sua descendência mendigar o pão Nem a sua descendência mendigar o pão Eu nunca vi alguém que confiou em ti E não viu manifestar o teu poder E não viu manifestar o teu poder Quem te confia Vamos lá Quem te confia Não se abalará Olha para o alto e crê no teu poder Olha para o alto e crê no teu poder Nesta confiança Sou um vencedor Como os montes de Sião Eu vou permanecer Agora a igreja cante Eu nunca vi o justo desamparado Eu nunca vi o justo desamparado ser Nem a sua família mendigar o pão Nem a sua família mendigar o pão Família a mendigar o pão Isso, cante Eu nunca vi o justo desamparado ser Que não viu manifestar o teu poder Que não viu manifestar o teu poder Eu sei Sei posso passar muitas provações Eu sei posso passar muitas provações Mas nada me fará deixar de crente Vamos lá Mas nada me fará Deixar de ver o teu poder Deixar de crente Pois em tuas promessas Eu estou seguro E nesta fé eu sei que vou vencer Agora a igreja Agora a igreja Eu nunca vi o justo Vamos lá Eu nunca vi o justo desamparado ser Nem a sua família mendigar o pão Sua família a mendigar o pão Que confiou em ti Que não viu manifestar o teu poder Quem te confia não se abala Quem te confia não se abalará Olha para o alto e crê no teu poder Olha para o alto e crê no teu poder Nesta confiança Nesta confiança Sou um vencedor Como os montes de cião Como os montes de cião Eu vou permanecer Agora a igreja Canta com fé Eu nunca vi o justo desamparado Nem a sua família a mendigar o pão Nem a sua família a mendigar o pão Sua família a mendigar o pão Eu nunca vi o justo desamparado ser Eu nunca vi o justo desamparado ser Nem a sua família a mendigar o pão Nem a sua casa a mendigar o pão Nem a sua casa a mendigar o pão Eu nunca vi alguém que confiou em ti Eu nunca vi alguém que confiou em ti E não viu manifestar o teu poder E não viu manifestar o teu poder Alelução Com os pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me enviarei Teu nome gritarei Como criança eu serei Como criança eu serei Mas olha pra mim Mas olha pra mim Isso pessoal Manifesta a sua fé aí Na figueira subirei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso do teu olhar Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Eu farei o que for preciso para te ver Pois não posso deixar que sigas sem me perceber Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do teu olhar E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso do teu olhar Olha pra mim Pois eu preciso Olha pra mim Será minha desobediência Que não deixe o Senhor Que não deixe o Senhor olhar pra mim Preciso Para te ver Fala comigo Eu posso deixar que sigas Eu sou cachorrinho ainda Não importa a multidão Não importa a multidão Não importa a multidão Eu posso deixar que sigas Eu quero ser uma oferta Eu quero ser uma oferta perfeita Eu quero ser a própria Eu quero ser uma oferta perfeita Eu quero ser uma oferta perfeita Eu quero ser uma oferta perfeita Pelo seu imenso amor Eu quero ser uma oferta perfeita 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 Comigo a toda hora Morri para o mundo, agora vivo para Jesus Morri para o mundo, agora vivo para Jesus Vou caminhando e vou levando a minha cruz Sim, 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 Jesus já levou O que Jesus já levou? Todo o peso da minha alma Ele levou Pelas suas pisaduras Fui estará Pelo sangue derramado no Calvário Agora sei que Cristo, vamos lá Agora sei que Cristo me curou Agora sei que livre hoje sou Agora sei que Cristo me curou Fui salvo por Jesus Não vivo eu Não vivo eu, mas Cristo vive em mim Levanta os braços, vive em mim Vive em mim Sim Jesus já levou Jesus já levou Todo o peso da minha alma Todo o peso da minha alma Ele levou Pelas suas pisaduras Duas pisaduras Todo o peso da minha alma Nada temerei Nada temerei Nada temerei Nada temerei Nada temerei Nada temerei Não depender 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 Eu nada temerei Nada temerei Nada temerei Ele faz Ele faz me repousar Em pastos Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Te Em Eu não Eu não Não depender É Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Em pastos, bebejante Ele faz-me repousar Em pastos, bebejante Ainda que eu andi Pelo vale da sombra da morte, nada Ainda que eu andi Pelo vale da sombra da morte, nada Nada se verei, nada se verei, nada se verei Nada se verei, nada se verei, nada se verei Eu nada se verei, nada se verei, nada se verei O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor A entrar A entrar Música Música Ainda eu andi 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 Ainda eu andi